De onde é que vem? Vem da caminha onde o sol se deita E dorme serena no sereno sonho De onde é que sal desce? A chuva que teima, mas o céu rejeita Tornar todo medo da perda dispõe Mas que o sol resgada Arde e deleita Uma estrada de pedra É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades, o tempo que matam tua história Fogo que queima na memória E acende-se Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Dos teus olhos saem cachoeiras Certo de lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas no teu mar Há uma estrada de pedra que passa Onde nascem tuas canções As tempestades, o tempo que matam tua história Fogo que trema na memória E acende o coração Lindo! Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Dos teus olhos saem cachoeiras Certo de lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Eu e ah Eu e ah De onde é que vêm? Esses olhos tão tristes Vêm da campina Onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão desonha Dorme sereno, dorme sereno Que sonha